O Master em Business and Management é um MBA? Não, o MBM é um curso para um público mais jovem do que o de um MBA. Ele oferece formação de excelência a graduados de qualquer área interessados em se preparar de forma plena e responsável para a carreira profissional de gestão de empresas. O curso foi estruturado de forma compatível com o padrão de cursos Master da AMBA e das principais acreditadoras internacionais. É uma pós-graduação Lato Senso em Administração de Empresas com o objetivo de capacitar jovens profissionais em início de carreira nos principais temas relacionados à área de gestão. Qual a carga horária do curso e, em média, quanto tempo terei que me dedicar fora da sala de aula? O curso tem duração de 18 meses, com aulas duas vezes por semana, o que corresponde a 450 horas de aulas presenciais, estimadas 900 horas para estudos extra-classes, 100 horas para a elaboração do TCC, totalizando 1.450 horas de dedicação ao programa. Ainda restam dúvidas? Fale conosco! Música Música Música